E aí, Zeferinos! Tava com saudade de vlogar, hein? Pois é! Muito bom vlogar! Não tem um pão que a gente não vloga. E vamos começar esse vlog. A gente está chegando na química da Patricia Davidson. Está uma barulheira, né? O ônibus. Hoje a gente vai só pesar rapidinho. Não vai ter consulta. Porque a gente já tinha que vir para o Rio fazer outras coisas. Então a gente acabou vindo só para isso, para pesar. E a gente vai mandar os resultados para... As Nutris, na verdade, elas têm contato interno. Mas enfim, não sei porque eu estou falando isso. Porque tem que começar o vlog, né? Então roda a vinheta! Que hoje a gente vai levar vocês para vários eventos aí no Rio. Isso. Então é isso. Estamos chegando aqui para se pesar. E o que mais? E é isso. Tem um monte de coisa que vai acontecer depois. A gente vai levar vocês conosco para todos os lugares da vida. Olha o look da Fran. Olha, 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 olha. Depois eu vou mostrar com mais calma o look dela. Não podemos esquecer de mostrar os looks. Vocês sempre cobram isso. Um beijo, um beijo. Vamos lá se pesar. Tomara que eu tenha emagrecido. Vamos lá. Já nos pesamos aqui na clínica. E foi ótimo. Perdi gordura. Eu também. Mantive a massa magra. Ganhei massa magra. Só na sua frente. Mas ganhei um pouquinho. Mas... E foi muito maneiro. É. E perdi peso também. Perdi meio quilo. Eu mantive o peso. Mas foi muito bom porque eu perdi gordura. E olha que maneiro. O livro novo da Patrícia. Dieta dos casais. Dos casais. Muito legal. Para quem está querendo se estimular aí a fazer uma dieta junto e não é perto do Rio. E tem um monte de receitinha também. É, 130 receitas. Isso aí. Pausa para o look do dia. Fotos do look do dia. Ó. A pessoa ali já está se preparando. E o cenário vai ser essa parede aqui. Vocês já devem ter visto a foto no Instagram. Se você não viu. Vão lá e curtam. Então agora já chegamos aqui no complexo 111. Para o evento da Dermablend. Que é uma maquiagem de alta performance. Isso. Cobreta tatuagem. De alta cobertura. Cobreta tatuagem. Exatamente. E vamos entrar para ver tudo que está rolando lá dentro. Música. Gente, a parada é séria. Tapa até pinta. Eu estou chocada. Tapa pinta. Eu estou chocada. Não espalhei. Mas eu vou espalhar e tapa pinta também. Música. 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 revelar que tinha uma tatuagem aqui ó olha só é difícil de tirar em que a cobertura boa a gente não sai não é demora sair olha deixou embaçado agora até sair o produto olha isso não tá bom não olha isso apareceu a tatuagem hora do cappuccino e evento da l'oréal é assim acaba o evento acaba o evento que sobra arroz de festa aqui batendo papo tomando cappuccino porque são duas pessoas especiais então a gente sempre fica aqui batendo papo e se o lu tivesse aqui também tava na zona se o lu tivesse aqui aí ferrou que a gente ia ficar até cinco da tarde e engatar no bar no bar no restaurante e engatar no outro evento vai ter evento de dermato a gente os dermatos vão chegar aqui a gente já tá aqui batendo papo sem sapato aguardando os dermatos a gente já ia explicar tudo pra eles e falar gente é isso ó isso vamos ver demonstração beijo bye bye e aí tá todo mundo aqui as meninas não cafezinho você toma café porque já e olha quem é a garota propaganda paulinha magérrima linda gente amei e agora a gente está aqui na mão de carro da ipanema e estamos aqui dentro postando foto e pegando o marinho porque daqui a pouco a fra vai fazer uma foto para e vamos estar ali com o que é isso e aí e aí o o o o o o o o o Então, acabei de fotografar umas peças da coleção nova, que é esse brinco, com essa pulseira aqui, e essas duas pulseiras aqui, e esse colar. E eu escolhi porque parece textura de abacaxi, que lindos! Aí olha a outra opção que eu escolhi, é essa daqui, vou mostrar pra vocês. E a outra opção que eu tinha escolhido é esse brinco aqui. Gente, olha que coisa mais linda, ele é super delicado, e tem esse anel aqui também, que eu amei. Tô apaixonada, porque imaginei que ele fosse gigante, sabe, na orelha ele não é, ele é muito delicado, muito lindo. Maravilhoso, amei. E agora? Agora, depois da Monte Carlo, que é do outro lado da rua, não sei se dá pra ver lá, olha aqui, Monte Carlo tá ali, e não é La Fruteria. Eu acho que a gente tem que se mudar pra Visconde de Pirajá, porque a gente tá fazendo tudo aqui. E aí, olha a novidade, a Yara, que a gente adora, que agora é chefe, já fez um monte de comidinha saudável, nova aqui pra La Fruteria. Vamos às compras. Vamos às compras. Da Fran, que é da Atelier La Velaz, olha a blusa. E a saia. Gente, eu amei esse efeito. A saia é legal, né? Tem uns furadinhos. Muito legal. Amei. E aí, a gente tá fazendo o que agora? Vira a câmera. Voltando. Eu tô. Pra casa. Eu tô voltando pra casa. Viver. Não sei nem que música é essa. E aí, as comprinhas estão aqui. E é isso. É isso. Tem muito trabalho em casa. Hoje a gente comprou algumas coisas repetidas, mas que a gente amou. Aquele queijo lá, Bine, é maravilhoso. Vocês têm que experimentar. O queijo é divino. É isso. Então é isso. Estamos chegando agora em Niterói, né, Fran Fran? Sim, sim, sim. Depois de muitas horas de trânsito. O trânsito Rio-Niterói é complicado. Oi! Se tem alguém aí de Niterói ou do Rio que costuma vir pro Niterói, sabe que, ó... Gente, a minha dica... São seis e cinquenta agora, né? A minha dica é a seguinte. Você tá no Rio e passou das quatro e meia da tarde, fique no Rio. Não pode. Volta só depois das oito. Só depois das oito. Você vai se estressar muito menos. E olha, o dia tá lindo. A gente chegou em Niterói e olha o pôr do sol. Olha, olha, olha. Olha que pôr do sol incrível, ó. Acho que eu vou até pela litorânea. Isso. Aí tu vai pela litorânea e abaixa. É. Não acabou, não. Não corre esse risco, não. É. E aí chegamos em casa e eu decidi arrumar umas coisas aqui e aí tô experimentando umas roupas porque tava meio bagunçado e decidi arrumar logo. Aí tô experimentando. Achei esse vestido que fazia muito tempo que eu não usava. Uh. Tô só arrumando os vestidinhos, ver se tudo me serve. Se eu vou tirar alguma coisa é porque tá meio bagunçadinha, então vou dar uma arrumada aqui. Até mais. Gente, hora do jantar. Preparei uma saladinha mega rápida com alface, tomatinho, cenourinha ralada, meterrada. Eu gosto do lançamento. E coloquei esse lançamento aqui em cima que é um mix croque. Como se fosse uma granola salgada de mostarda e mel. É. E são várias sementinhas assim, ó. Dá pra ver. Aí você pode jogar na salada, você pode jogar na comida. Colocar na saladinha. E eu já experimentei, é muito bom. Isso aqui é o kibe de abóbora. Exatamente. Quem fez foi a Yara. Isso. E aí a Yara, aquela que trabalhava nas vendas, agora ela sempre foi chefe e aí ela lá da La Fruteria. Olha como o prato dele é bonito. Cara, é muito bom. Olha o meu, todo carado. Gente, lembrando, quem é do Rio e assistir esse vídeo, tem que ir em Panema e conhecer a La Fruteria. Tem mesmo. Então é isso, bom apetite, tô com fome. Então, ó, tá aqui o meu cabelo não já tão ruim assim. Então, estamos aqui assistindo The X Factor, tem gente lanchando horrores. Tô morrendo de fome. Lanchando horrores depois daquele jantar maravilhoso que a gente comeu. Mas tô com fome ainda. Mas enfim. É... Não, tudo bem, você tá magrinho, pode comer. E a gente tá aqui assistindo o The X Factor. Isso. E espero que vocês tenham gostado do nosso dia, do vlog, de tudo que a gente foi e tal. Uhum. E é isso, a gente tava com saudade de fazer vlog pra vocês. Verdade, temos que fazer mais. Fazer mais, mas vai ter essa semana mais vlog, tá bom? Eu acho que a gente consegue fazer mais uns dois, será? Que exagero. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, desse vlog, dá seu like. Se inscreve no canal, se esse é o seu primeiro vídeo. Ah, falando nisso, gente. Falando em se inscrever no canal. Se inscreve no canal mesmo. A gente viu que tem várias pessoas que só assistem os vídeos. E vocês se inscrevendo no canal, vocês ajudam a gente. E vocês também recebem as notificações que tem vídeo novo. Então, ó. Não desliga esse vídeo, não. Clica aí pra... Se inscrever. E... É isso. É inscrição do amor. Isso. Se chama inscrição do amor. E, ó. Não deixe de acompanhar a gente também no Snapchat. Isso. Que é Capitão Zeferino. E no Instagram, que é arroba Capitão Zeferino. Isso aí. Um beijo, beijo, beijo.